Sou Marisqueiro Sou Mundaú Sou Mundaú Eu em Canoa, sou Balagoa Vou no portal a Pernão Velho De Ponta Grossa, Santa Luzia Sou Marisqueiro Sou Marisqueiro Sou Ururuzeiro Pescador da Lagoa Sou Mundaú Sou Mundaú O pôr do sol contemplo nos chans De bebedouro vejo o coqueiro Pega a levada cheio a mutange É Mundaú, é a Lagoas Sou Marisqueiro Sou Marisqueiro Sou Ururuzeiro Pescador da Lagoa Sou Mundaú Sou Mundaú Sou Mundaú Sou Marisqueiro Sou Marisqueiro Sururuzeiro, pescador da lagoa Sou mundau, sou mundau Sou marisqueiro, sururuzeiro Pescador da lagoa Sou mundau, sou mundau Sou mundau